Mais uma vez eu vi o sol nascer É mais um dia que eu passo virado Não lembro mais o quanto eu gastei É tudo culpa do banco do cavalo Embriagado, só um pouco louco Faço tudo que eu quero com juízo Bebo pro problema esquecer E manter o meu equilíbrio Caralho, teta! Caralho, tô loucão, mano, viradão, mano Desde ontem, parça É, cachorro, nós tá avisando muito além Esse bagulho de reggae, parça Nada a ver, mano Mano, vou fazer o seguinte Cancela esse bagulho aí, viado De violão e vamos fazer isso aqui, ó Andando só na bala É mulherada Encosta, tem reza em casa Curtir na madrugada Vivendo a noite E não tá nem aí pra nada Andando só na bala É mulherada Encosta, tem reza em casa Curtir na madrugada Vivendo a noite E não tá nem aí pra nada E não tá nem aí pra nada Acesse e aperte o play-off Esse é o Iquinho Funk Sanu Um canal que não te ilude Anda pra ela Anda! Solta! Só as pesadas Mais trabalho em YouTube Mais uma vez eu vi o sol nascer É mais um dia que eu passo viando Não lembro mais o quanto eu matei É tudo culpa do branco cavalo Embriagado, só um pouco louco Faço tudo que eu quero com juízo Bebo pro problema esquecer Que malteia o meu equilíbrio Andando só na bala É mulherada Encosta, tem reza em casa Curtir na madrugada Vivendo a noite E não tá nem aí pra nada Andando só na bala É mulherada Encosta, tem reza em casa Curtir na madrugada Vivendo a noite E não tá nem aí pra nada E não tá nem aí pra nada E aí, filha O que aconteceu? Você é louco, parça O que aconteceu? Você é seu olho no espelho? Caralho, parça As miniatinhas loucas, ó Olha aí, pai Olha lá Você é louco, parça Você é louco? Vamos, vamos Nossa, loucão Vamos cheirando de vômen Com a casa, velho E aí, filha E aí